Não vai ser tão simples, a gente está substituindo boa parte da eletrônica inorgânica pela eletrônica orgânica, que é plástico, polímeros assim, plástico é um tipo de polímero, mas a gente está usando bastante isso. Exato, e quando a gente fala de eletrônica vestível, as camisetas ativas e tudo mais, são fibras sintéticas, boa parte delas fibras poliméricas, que tem propriedades elétricas interessantes, são polímeros funcionalizados de uma maneira diferente, mas são plásticos. Sim, dizer que a gente pode se livrar dos plásticos, acho que é um pouco cedo, né? Mas vamos lá. Vamos ver se vamos testar o som do YouTube. É, eu não achei uma configuração de microfone, vocês estão conseguindo me ouvir assim? Eu estou ouvindo muito bem. Mesmo se você deixar solto, a gente consegue te ouvir, tá bom? Deixa eu ver, é, dá para ouvir sim. Então vamos começar? Fala um pouco mais alto então. Pode ser. Então vamos começar aí. Eu vou só tentar compartilhar uma tela aí com vocês, para dar um início rapidinho. Vê se foi. Foi? Foi. Foi, tá bom. Então vamos começar aí. O que eu ia achar aqui? Então, a conferência de negócios sustentáveis, né? A gente criou para fazer esse chamado aí das organizações, chamar os profissionais das organizações para compartilhar o conhecimento aí com as pessoas no geral, né? E desmistificar, né? As organizações são feitas de pessoas. E aí eu sou a Helena Sakai, eu fundei o Green Business Post, que é um canal de conteúdo para fortalecer esses negócios sustentáveis, né? A busca por empresas que se tornarem mais sustentáveis. E aí eu agradeço sempre a PUC e a Cultura Empreendedora, que são os primeiros apoiadores do nosso canal. E estão entrando novos parceiros aí, o ABRAPS, a Associação Brasileira de Profissionais do Desenvolvimento Sustentável, que o professor Eli, você é conselheiro, né, professor? Isso. E a Metodista de São Paulo também está apoiando a gente nesses eventos. Depois eu vou compartilhar um ecossistema, que a gente faz parte, mas quem quiser já ir acessando é ecossistemaempreendedor.com, aí vai abrir um documento para vocês. E aqui é uma foto que a gente vai fazer uns prints agora, né, dos eventos online. Antes era evento físico, começou ali no começo aqui, dá para ver a imagem do evento físico. A gente teve a presença de uma startup no começo, a Confirmate, né, que eles fazem serviço de... Eles otimizam aí, tem a inovação na área de manutenção e facilities. Depois veio o iFood ali, vocês veem que tem pizza, tem comida aí, foi nosso que ia dar gelo. Depois veio o Banco do Brasil, que foi considerado esse ano o... Foi a empresa mais sustentável da América Latina, né, lá no evento de Davos. Aí depois veio o Grupo Ambipar, que foi a primeira empresa da área ambiental que entrou na ISE. Entrou na ISE, não, entrou na B3. E depois veio o Grupo Fleury, aí em último, que é da área da saúde, né, que a gente está lá na pandemia. Eu achei interessante fazer uma área da saúde. E aí depois, conforme eu fui conversando com a comunidade, eu falei, qual que é um problema grande aí da humanidade ao plástico? Então, eu chamo a Braskem, também está na ISE, né, está na B3, está na ISE. Então, eu resolvi convidar aí o pessoal da Braskem. E aí, por que, né, desses eventos, por que que os negócios devem buscar ser mais sustentáveis, né? Então, tem um conceito bem interessante que aprendi, que chama Licença Social para Operar, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma plataforma de petróleo aí do... É o Brent Spark, da Shell, que em 95 eles iam afundar no mar, né? Eles, na época, não pensavam muito, assim, no meio ambiente, não tinham essa preocupação. E aí o Greenpeace acabou sabendo disso e foi lá ocupar o espaço, né? Colocou esse cartaz ali para eles não afundarem, chamaram a mídia, tudo. Então, vocês estão vendo aí uma foto aí de um helicóptero. E aí eles causaram, né, uma repercussão bem grande. E aí a Shell percebeu que isso impactou nos negócios, impactou, né, na imagem que ela tem. E conforme foi crescendo esse movimento aí de as pessoas quererem proteger o meio ambiente, né, e aparecer na mídia, as empresas perceberam que elas têm que cuidar desse relacionamento com seus stakeholders, né? Então, no caso, eu vi muitas publicações da Braskem, por exemplo, fazendo parceria com a Natura, com as empresas que são parceiras dela, para fazer essa reciclagem dos produtos, criar um produto aí com a embalagem diferenciada, né, com a embalagem reciclada. Então, é esse cuidado com os seus stakeholders e começar a perceber que é importante. E aí esse bom relacionamento se chama licença social para operar. E para você manter esse bom relacionamento, você precisa ter sustentabilidade, né? Tem que pensar no impacto social, impacto ambiental e impacto econômico. Então, essa é a importância de ser mais sustentável. E aí, uma coisa que a gente fez também com a comunidade, né, para a gente trazer para o Braskem ver, para o professor ali também ver, a gente fez uma pesquisa aí, uma enquete no Facebook, nos grupos que tem no Facebook, perguntando para eles, né, sobre o problema do plástico, né, e qual que é a opinião de solução deles. A gente deu três possibilidades para eles, que eles podem escolher aí os três ou dois ou um, né, eles podem escolher qualquer um e não é opcional, assim, eles podem escolher todos. Então, a opção que eles tinham de resolver o plástico seria a reciclagem e a economia circular ou substituição em novas matérias-primas ou transformação para eliminação, né? Então, aí a maioria sempre foi assim, né, o primeiro a reciclagem, depois substituição e a minoria, a transformação do plástico. Então, a gente perguntou para o pessoal de geografia, pessoal de biologia, que vocês podem ver aqui, tem grupo de biologia de novo, depressão da biologia e gestão ambiental. Esses são os que mais responderam. Então, sempre foi essa a resposta, assim, a maioria, né, na parte ambiental, a gente pode ver que também o pessoal quase que ficou igual, né, reciclagem e substituição, mas sempre a transformação foi a minoria. Então, é só para vocês terem uma noção do que a comunidade vem falando. E aí, eu já encerro aqui para apresentar o nosso convidado. Ah, é só um momento, eu perdi a minha tela. Deixa eu fechar aqui. Ok. Onde foi a minha tela? Não sei. Achei. Beleza, achei vocês. E agora, eu vou achar a apresentação do nosso convidado. Então, para apresentar direitinho nossos convidados, né, chamamos aqui o professor Eli Dirani, né, como nosso anfitrião. Boa noite. Ele é físico, mestre, doutor em engenharia elétrica e atual coordenador do curso de engenharia civil da PUC. Também foi orientador do programa Alívio Sebrae, agentes locais de inovação entre 2016 e 2017. É membro do conselho da Abraps, aquela associação que eu mencionei inicialmente. E aí, temos o nosso convidado, né, que é da Braskem, o Yuki Hamilton Onda-Cabe. É engenheiro químico formado pela Escola Politécnica da USP. Desde 2022, atua na área de sustentabilidade com ênfase na gestão do ciclo de vida. Desde 2013, vim atuando como especialista em desenvolvimento sustentável da Braskem, onde participou de mais de 150 projetos de avaliação do ciclo de vida, design for environment e gestão do ciclo de vida da cadeia de suprimentos. Então, sejam muito bem-vindos. A ideia do evento é a gente captar todo esse conteúdo que vai ser compartilhado hoje e disseminar aí pela mídia, né. Então, essa é a principal ideia do evento. E, então, queria que você começasse aí, Yuki, falando um pouquinho da Braskem, para quem não conhece, né, do mercado e o seu papel como especialista de desenvolvimento sustentável nessa empresa. Acho que está sem o microfone. Pronto. Eu tinha me mutado e agora percebi. A Braskem é uma empresa brasileira, mas é uma empresa global, é uma empresa que tem operações não só no Brasil, mas também tem operações no México, Estados Unidos e Europa. No mundo, nós temos 41 unidades industriais. Ela é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas. A gente tem, sei lá, alguma coisa da ordem de 16 bilhões de dólares de receita líquida, que gera em torno de 3 bilhões de dólares de bígida, mais ou menos, 8 mil colaboradores e uma capacidade produtiva de em torno de 10, 11 milhões de toneladas de químicos básicos e quase 9 milhões de toneladas a ano de resinas, somadas polietileno, polipropileno e PVC. E, além disso, nós somos também os maiores produtores de biopolímeros do mundo. Nós temos uma versão do polietileno que tem como matéria-prima o etanol da cana-de-açúcar. E nós temos uma capacidade instalada de 200 mil toneladas a ano de polietileno, que nós chamamos de polietileno e green, mas isso nos faz os maiores produtores individuais do polêmico, o que é uma pena, porque 200 mil toneladas é o suficiente para você ser o maior player no mercado. E de resinas derivadas de petróleo, nós temos algo em torno de 9 milhões de toneladas. Então, isso dá uma dimensão do tamanho relativo dos dois mercados. Mas a Braskem é uma empresa que aposta nessa química do futuro como sendo uma química renovável, uma química que está completamente desvinculada dos recursos fósseis. E nós, recentemente, nos comprometemos com o que nós chamamos de economia circular carbono zero. Ou seja, está aqui no Fuduptela, o Braskem tem um compromisso público de até 2050 ser carbono neutro. E temos algumas metas intermediárias ao longo desses próximos 30 anos a serem cumpridas. Mas, dentro da parte de desenvolvimento sustentável, desde que a Braskem foi constituída pela união de várias empresas, ela já assumiu diversos compromissos públicos de fazer negócios de forma sustentável dentro da distra química, buscando sempre melhorar a vida das pessoas através das soluções sustentáveis da química e do plástico. Esse é o nosso compromisso, é o nosso propósito como empresa que é a nossa busca por essa licença social que a Lena tinha mencionado, de que nós cremos que o plástico e a química podem melhorar a vida das pessoas e de que o nosso propósito é justamente causar essa melhoria. Eu estava conversando aqui com o professor Eli logo antes de a gente começar, contando um pouquinho da minha trajetória profissional, e tinha parado no ponto que eu tinha voltado para a faculdade para fazer minha pós-graduação, e aí foi quando encontrei a sustentabilidade, a gestão de ciclo de vida. E essa gestão de ciclo de vida é uma forma de enxergar o mundo que é uma mudança de paradigma. Nós não estamos mais focados em materiais, nós não estamos mais focados em propriedades, nós estamos focados em cumprimento de funções. Então, dizer que um produto é sustentável porque ele é reciclado, porque ele é reciclável, porque ele é biodegradável ou porque ele é renovável, não é suficiente. Essas características de materiais, elas são uma parte do problema. Vou dar alguns exemplos aqui, usando o que foi falado aqui. Então, por exemplo, a Lena está mostrando as seringas. Se essa seringa não fosse de plástico, ela não poderia ser descartável, porque ela não seria economicamente viável fazer uma seringa de vidro, uma seringa de metal que fosse descartável. Então, ela teria que ser reutilizada inúmeras vezes para compensar o tanto de material que eu consumo para fazer uma seringa dessa. E aí, a parte, a questão de garantir esterilidade de um equipamento que quer ter contato com fluidos corporais e que pode ser vetor de transmissão de um paciente para outro, mas, tirando essa parte, digamos que eu conseguisse garantir sempre um centro de esterilização, de muita água, de muito detergente, de muitos insumos que eu gastaria para lavar e preparar essa seringa para reutilização. Então, quando a gente olha para esse ponto de função, e quando a gente fala de função de uma seringa é possibilitar a aplicação de uma medicação num paciente, e a gente pensa no que é necessário usando uma seringa de plástico ou usando uma seringa de vidro ou uma seringa de metal, a gente chega à conclusão de que os impactos ambientais do uso desta alternativa de baixo peso e descartável pode ter impactos ambientais menores, significativamente menores, do que as versões em metal ou em vidro, sem contar a dimensão econômica. A democratização dos serviços de saúde hoje só é possível por causa de equipamentos de plástico desse tipo. E não é a seringa, é a seringa, é a bolsa de soro, são as embalagens de medicamentos, são os aventais cirúrgicos, são as máscaras cirúrgicas, toda a paramentação. Então, se tudo isso tivesse que ser esterilizado, você precisaria de um inventário enorme de materiais dentro de um hospital, um custo de carregamento de estoque imenso, sem contar todos os custos de esterilização, de lavagem e tudo mais. Então, essa perspectiva de ciclo de vida, de olhar para cumprimento de função mais do que olhar para o produto em si isoladamente, é o que a gente chama de pensamento de ciclo de vida. Alguém também trouxe o exemplo aqui da garrafa PET. Então, uma garrafa PET é usada, quando bem usada, ela é usada porque ela tem uma excelente barreira a gás, então, ela permite a conservação do líquido que está dentro dela. Se ela fosse de vidro ou de metal, eu teria o mesmo problema de ter que recolher essa garrafa, lavá-la, esterilizá-la, para poder ser reutilizada. Os estudos de avaliação de ciclo de vida mostram que a distância máxima em que a versão reutilizável é viável, do ponto de vista da sustentabilidade, ou é mais sustentável, é uma distância entre 20 e 50 quilômetros, dependendo da forma de transporte. Então, se o seu raio de coleta for de 20 quilômetros, você pode usar uma alternativa reutilizável e recolher, e ter logística de recolhimento para a reutilização. Se a distância é maior que isso, não vale a pena. Porque daí o custo ambiental de você recolher essas garrafas e trazer de volta seria excessivo. Então, a gente tem que pensar nessas coisas também. E aí, uma questão de modelo de negócio. Se eu tenho a leiteria local, o fazendeiro ali que vai servir leite para a comunidade do entorno, a solução reutilizável é perfeitamente viável e até mais sustentável. Agora, quando eu tenho um leite que é produzido no interior de São Paulo e distribuído no resto do Brasil, não dá para ter essa logística. Então, a escolha, a opção por esse tipo de embalagem tem a ver com o modelo de negócio. Então, quando eu falo vou trocar a embalagem, no fundo, você tem que dizer eu quero trocar o modelo de negócio. Se você me disser eu quero voltar para uma situação onde eu tinha só comércio local, aí, realmente, as embalagens não são necessárias. Agora, isso também quer dizer que você vai ter que só consumir produtos de época. Nada de querer comer morango no fim do ano, porque não tem. Morango é só nos meses frios. Então, você só vai poder comer morango lá. Você nunca teria provado nenhuma das frutas do Nordeste. Então, todas as comodidades do mundo moderno a gente tem que abrir mão. Carne. Nada de comprar carne angus da Argentina, a picanha maturada. Não. Você vai comer a carne que foi abatida no frigorífico da esquina, porque é a única que você vai conseguir consumir. A cadeia logística não aguenta isso. Então, todas essas coisas fazem com que... A gente tem que analisar caso a caso e que a gente não deve discutir material A, material B ou material C. Todos os materiais podem ser sustentáveis e todos os materiais podem ser absolutamente desastrosos do ponto de vista da sustentabilidade. Tudo depende de como eles são aplicados. Então, assim, apesar de trabalhar na Braskem, não estou defendendo que os produtos têm que serem plásticos. O que estou querendo dizer é vamos avaliar com cuidado se essas alterações e substituições elas efetivamente fazem sentido. Agora, tem coisas que a gente sabe que não fazem sentido e que não faz sentido eu extrair um recurso valioso com o petróleo, usar durante alguns minutos e jogar fora não faz sentido. Sendo que eu posso recuperar esse recurso, posso reutilizar esse recurso. Então, no fundo, o que eu digo é que resíduo é um problema de design, é um problema de projeto. E é um problema de projeto de produtos, sistemas, modelos de negócio, infraestrutura pública e sociedade. Não é só o produto. Tem toda uma coisa por trás de tudo que precisa ser repensada. E é o que estamos tentando fazer com a economia circular. A economia circular também traz uma mudança de paradigma. Também traz a questão de vamos deixar de acreditar que a natureza é infinita. Então, a economia linear é parte desse paradigma. Os recursos naturais são infinitos e a capacidade da natureza de se regenerar também é infinita. Isso não é verdade. A gente sabe disso. E, portanto, precisamos mudar os nossos pondeiros de negócio. Estamos vivendo essa transição. E, realmente, as decisões que nós tomarmos nos próximos 10 anos vão definir como vai ser a qualidade de vida dos próximos 200 anos. Então, e aí, qual é o papel, o meu papel como especialista em desenvolvimento sustentável dentro da Basquete? Primeiro, é esse papel de desmistificar essa questão do plástico, de que o plástico é inerentemente mal ligado. Não, não é. Depende de como ele é usado. E aí, quando eu falo de usar, tem também como ele é descartado no meio da história. E tudo isso tem que ser levado em consideração. E, através dessa desmistificação, agregar valor para a cadeia ajusante nossa, a cadeia downstream nossa. Porque a indústria de produtos plásticos tem uma característica interessante, que elas têm, assim, como produtores de materiais por causa da economia de escala, empresas gigantes. São as petroleiras, as empresas de óleo e gás, são as petroquímicas, empresas gigantes. Do outro lado, na outra ponta, nós temos as grandes marcas, sei lá, uma dúzia de marcas que dominam 80% do mercado mundial. No meio dessa cadeia, tem a pequena e média empresa, e 90% do setor de transformação de plásticos no Brasil se enquadra nessa categoria de pequenas e médias empresas, que fazem a transformação daquela bolinha de plástico que a Braskem produz para a embalagem. Então, quando a grande marca chega para o seu fornecedor de embalagem e diz fornecedor de embalagem, eu preciso que você me diga qual é a pegada de carbono da sua embalagem. Esse fornecedor, muitas vezes, ele não tem conhecimento técnico, ele não tem expertise, ele não tem capacidade de investimento, ele não tem capacidade de inovação, porque ele luta pela sua sobrevivência no dia a dia, num ambiente hostil, como é o meio de negócio brasileiro. Então, alguém precisa, dentro dessa cadeia de valor, suprir este papel. E a Braskem decidiu que era a responsabilidade da Braskem fazer isso. Então, a Braskem é quem dá suporte, tanto em sustentabilidade, quanto em inovação, para a sua cadeia de valor. Por quê? Porque a existência desse meu parceiro de negócios é essencial para o meu negócio. Se ele não vende embalagem, eu não vendo resina. Se a Unilever decidir não comprar do meu cliente, eu não vou vender resina. Então, eu preciso dar o apoio para que ele continue fornecendo para o Unilever, para o Procter & Gamble, para a Colgate, para a Molive, para a Natura, para o Boticário e para todas as grandes marcas que estão no mercado. E aí, o meu papel lá dentro, dentro da área que se chama soluções sustentáveis, é isso, é fazer essa ponte agregar valor para os nossos clientes dar um fim através da sustentabilidade. acho que você pode perguntar a ele para a sua pergunta. Foi bem completo, eu acabei postando como é que o iFood no outro encontro, ele faz para coletar, ele está planejando, tentando fazer parceira com uma startup para fazer a coleta das embalagens que aumentaram durante a pandemia. Então, eu postei o link do que eles falaram no encontro para o pessoal que tiver interesse e agora a gente vai para a próxima pergunta com o professor Eli. A gente namorou no iFood durante bastante tempo para desenvolver essas soluções também. Isso é super interessante, essa visão do todo é que precisa começar a permear soluções, porque por enquanto a gente percebe, principalmente divulgado na grande mídia, que são soluções pontuais, uma solução aqui, uma solução ali, isso não existe. Ou você pensa num sistema completo, ou a gente vai ter, por exemplo, implantação de medidas com proibições de alguns tipos de materiais, sem levar em conta o impacto dessa proibição no ciclo todo. É como, por exemplo, estipular que os carros terão que ser todos elétricos em 2030 ou coisa do tipo, sem levar em conta a eficiência energética e muitas vezes, assim, eu uso um gerador diesel para energizar um carro elétrico. Qual é o impacto? em Fernando de Noronha, que isso aconteceu. Exato. É o tempo real isso, né, uma marca de carros doou carros elétricos para ser usados em Fernando de Noronha. Pois é. Só que a eletricidade em Fernando de Noronha é por um carro a diesel, então um motor a diesel. Daí, no fundo, o que acontece é que eu estou usando um motor a diesel que é para um grande caminhão para poder um carrinho elétrico. Exato. E por um tempo limitado, quer dizer, do ponto de vista de eficiência energética, eu consigo chegar numa eficiência bem acima do ciclo de carros ou num carro elétrico, 85%, mas escuta, quando eu reduzo isso e vejo quais são sistemas de abastecimento, a gente falou de Fernando de Noronha, mas fora do Brasil, quais são as grandes usinas geradoras de energia? Boa parte delas são termoelétricas. Carvão. Então eu vou alimentar o meu carro elétrico com carvão. Não, não que eu não tenha que substituir, mas nós temos que pensar num sistema de ponto a ponto. Por isso que a solução do plástico, e você trouxe muito bem o que é a questão da logística. Quando a gente fala de grandes distâncias, eu lembro que as indústrias de refrigerantes, por exemplo, como funciona a embalagem PET? Só retomando um pouco essa questão. É por sopro, você sopra, você tem as pré-formas que não ocupam volume nenhum, então eu não tenho um galpão para estocar vasilhame vazio, eu tenho só as pré-formas que são colocadas numa máquina que cospe, literalmente, milhares de embalagens por minuto. Sopra e injeta, sopra e injeta. Então os fabricantes de refrigerantes, bebidas em geral, tem a possibilidade de atender um grande público, a gente está falando de refrigerante, que talvez não seja o mais saudável, mas enfim, como você atende? Como é que eu vou distribuir leite? Pensando em leite, o saquinho pode ser substituído por alguma coisa de vasilhame de plástico, então vai acontecer isso que foi dito, nós não atingiremos igualmente as pessoas, então eu começo a ter de novo um grande problema de desigualdade social, quem tem mais recursos vai comprar embalagem de vidro, quem não tem recursos não vai comprar nada, porque o leite vai chegar estragado. Exatamente. O ponto importante é que a gente começa a perceber o envolvimento das empresas na solução, então eu fico bastante feliz porque a Braskem realmente está olhando toda a cadeia, não adianta você olhar o seu ponto, eu produzo um plástico, um plástico verde, mas eu não consigo vender esse plástico verde, o meu comprador não tem práticas sustentáveis, e aí ele vai ser penalizado, eu vou ser penalizado do mesmo jeito. Então é interessante entender, até fazendo o link aqui da pergunta, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Braskem do ponto de vista ambiental, social e de governança, que permitem que a gente trabalhe em uma economia circular, porque se não vira modismo, aquelas notinhas de rodapé que a gente vê nos jornais, todo mundo fala, eu quero ser sustentável, calma, qual é o grande trabalho que a Braskem teve que desenvolver para poder começar essa sustentabilidade no negócio? Assim, a Braskem, como eu disse, desde a sua formação, ela vem com esse conceito de ser uma empresa mais sustentável ou de que essa sustentabilidade seja um processo de melhoria contínua? E eu acho que alguns índices empresariais mostram isso. O ISE da B3 é um exemplo disso. A Braskem está listada no ISE desde 2005. Ela é uma das sete únicas empresas que estão listadas desde o início desse ISE em 2005. E ela, assim, a gente tem como pilar da nossa atuação, claro, governança corporativa e, apesar do que nós sofremos durante a Operação Lava Jato e de todas as descobertas de irregularidades cometidas dentro da Braskem, isso, na verdade, fez com que a gente saísse desse processo muito mais fortalecido. A gente recentemente o processo de monitoria do Department of Justice dos Estados Unidos foi concluído, nós passamos com louvor e, ao não ser eles conseguiram implantar uma governança corporativa capaz de garantir que estes fatos não se repitam. Então, nós temos esta governança corporativa implantada hoje. Nós temos conseguido melhorias consideráveis nos nossos eco-indicadores, então, nós reduzimos a nossa pegada de carbono em 19% ao longo dos últimos 10 anos. Isso quer dizer que, comparado de 2008 a 2019, nós tivemos uma redução de 19% na quantidade de casos de efeito estufa que a gente emite por tonelada de produto produzido. nós também geramos 30% menos efluente. Hoje, 25% da água que a gente gasta é água de reuso. A nossa operação em São Paulo fica dentro do ABC, que é uma região de estrés hídrico. Então, 100% da água usada pelo polo petroquímico do ABC de Mauá Santo André ali, de Capuava, vem de reuso do tratamento de esgoto da região. Então, hoje, nós reutilizamos um volume de água capaz de abastecer uma cidade de 750 mil habitantes. Isso é o que a Braskem deixa de consumir de água natural ao tratar esgoto e reutilizar essa água. Então, nós temos hoje 25% da nossa água de reuso. De uma água que já é menor do que a média da indústria química. A Braskem consome seis vezes menos água do que a média da indústria química por tonelada de produtos. Então, a gente vem nesse esforço continuamente de melhoria das nossas operações. A gente sempre está buscando novas estratégias. Então, nós recentemente assinamos um contrato de longo prazo de restaurante renovável via eólica para melhorar ainda mais os nossos índices, para a gente conseguir atingir essa meta usada de ser carbono neutro até 2050. Então, a Braskem, que é o terceiro maior emissor industrial do Brasil, vai zerar as suas emissões até 2050. Esse é o compromisso que vocês estão vendo. Não é assim... Não, é assim, é o terceiro, é o setor petroquímico brasileiro. 70% do mercado de resinas termoplásticas vai ser carbono neutro até 2050. Esse é o compromisso que nós estamos assumindo. Então, isso é assim, é só para dar um pouquinho da dimensão do que a gente vem fazendo. Sem contar os nossos investimentos sociais e privados, os investimentos nas comunidades do entorno das nossas operações, a gente tem investido bastante e porque a gente precisa dessa licença social local também. Então, existem dois tipos de licença social. A licença social que a comunidade do entorno dá para a nossa operação e a licença social que a sociedade nos dá quando compra os nossos produtos. São essas duas licenças que a sociedade, que qualquer empresa que queira ser sustentável, que queira ter longevidade, precisa ter. e então é mais ou menos isso que a gente tem feito. Essa questão que você falou, Yuki, de vocês ajudarem os seus pequenos fornecedores dos pláticos, a gente aprendeu como give first da empresa grande porque ela tem recursos para se manter. A pequena ela está perdida ali, para inovar, é difícil. Então, a grande, ela ajuda e a gente conhece como give first. Bem bacana que vocês sabem fazer isso. Então, vamos aqui para a nossa terceira pergunta que tem a ver com isso de pequenas empresas que são empresas inovadoras que o Braskem tem um programa de aceleração de startups com o laboratório da Braskem. e aí vocês têm uma parte muito interessante que é ensinar sobre os ODS da ONU nesse programa e uma de nossas startups que a gente trabalha participou desse laboratório e aprendeu sobre esses ODS lá. E, assim, eu já era da área, eu já falava sobre isso, mas lá no Lab eles perceberam a importância de eles saberem como eles impactam, quais ODS eles atingem. Então, no caso, a Braskem com esse trabalho de inovação, eu queria saber quais são as inovações que vocês estão buscando, quais vocês estão encontrando, principalmente na área do plástico, que ajuda essa causa aí. O Braskem Labs é um programa de inovação aberta, a gente chama. Então, ele tem, são três versões, duas já em andamento e uma que está em implantação. Então, a gente tem o que a gente chama de o 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 que ainda não 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 viraram empresas. Então, no fundo, nós estamos ajudando na fase de tração. Desculpa. Aí tem o scale, que é essa fase de aceleração. São ideias que já viraram negócios, esses negócios estão rodando, mas muitas vezes esses negócios estão no Vale da Morte, que é aquele período depois que você fez o lançamento até o go to market e até que esse produto se dissemine, a empresa se torne financeiramente responsável. E aí a ideia deste do Braskem Labs é acelerar essas empresas que estão nesse processo de consolidação, digamos assim. e esse é um projeto de inovação aberta, no sentido de que ele é quase darwiniano. A gente deixa as inovações pipocarem e o Braskem Labs seleciona inovações que têm a ver com o nosso propósito. Então, elas têm que ter um impacto ambiental e social positivo para serem elegíveis a participarem do Braskem Labs do programa. E que tem que haver com o nosso negócio também. Então, portanto, tem que ser usar química e plástico no seu modelo de negócio. E aí nós selecionamos muito grandes distrições e a gente consegue acelerar 12 ou um pouco mais de empresas por ano. As nossas estatísticas mostram que 40% das nossas empresas recebem investimento durante esse processo de aceleração. 100% delas reportam que este processo de aceleração foi importante, foi vital para elas. E mais ou menos entre 15% e 20% destas empresas acabam fazendo negócio com a própria Braskem. Então, e esse é o programa de inovação aberta. Tem um outro programa que é o Challenge, que é o programa de inovação mais fechado, em que é uma inovação dirigida, é uma inovação para resolver problemas, ou da Braskem ou dos nossos clientes. Então, nesse modelo nós temos o que a gente chama de desafio de design Braskem, por exemplo. sábado, domingo e segunda, nós estávamos num processo desse de inovação com o Grupo Boticário. No próximo sábado, domingo e segunda, nós vamos estar num programa desse de inovação com a BRF. No ano passado, nós fizemos isso com Colgate Palmolive e com Kimberley Clark. Em cada um desses momentos, essas grandes marcas torceram problemas. Então, no ano passado, a gente tinha que repensar a embalagem de creme dental. Então, a ideia era como fazer uma pasta de dente mais sustentável. Isso foi feito, a gente fez um hackathon, três dias de imersão num regime competitivo com grupos de designers, estudantes de design e designers para chegar em soluções. Então, e a gente tem essa solução que foi a vencedora do desafio do ano passado, ela teve quase 90% de redução de impacto ambiental do que era para o que vai ser. E essa é o produto que a Colgate pretende lançar no ano que vem. Então, esse tipo de iniciativa que eu diria assim, se o Braskem Labs é seleção natural, deixa a coisa acontecer aleatoriamente e os mais aptos sobrevivem, esse nosso programa de desafio de design é engenharia genética. A gente vai lá mexer naquilo que precisa ser enchido usando o paradigma da economia circular para alterar as coisas. Então, a gente tem encontrado inovação no mercado, essa é a última linha de defesa contra a disrupção, a disrupção é o pesadelo de qualquer empresa, porque é a disrupção que acaba com esse negócio e a gente tem inúmeros dinossauros que a história nos mostra de empresas que eram gigantescas e que da noite para o dia, quem é que lembra de quem era a Olivetti, só quem era da nossa época, se não você não sabe quem era a Olivetti, você não sabe quem é a Olivetti, lembra? A Olivetti era a maior fabricante de máquina de escrever, uma empresa global, mundial, gigantesca, maior produtora de máquina de escrever que existia e que foi dizimado quando chegou ao computador. e essa disrupção é o pesateiro de toda empresa, porque a inovação incremental, isso a gente mapeia, a gente desenvolve, nós estamos no mercado, a gente tem ferramentas de pesquisa de mercado, conversa com cliente, conversa com fornecedor, conversa com todo mundo e a gente consegue saber. Agora, a inovação disruptiva, essa é imprevisível, né? Então, você estar nesse ambiente onde essas inovações disruptivas pipocam e você identificar e ela falar poxa, isso aqui pode ser a morte do meu negócio, deixa eu me aliar a ele e transformar o negócio dele no meu antes que eu morra, é essencial, é a última linha de defesa contra a disrupção. Então, assim... Que ótimo que vocês pensam assim, porque muitas empresas pensam o contrário, elas pensam em vamos comprar e fechar. Não, mas não adianta, vai aparecer por aí. Vai aparecer outra, não, a gente acredita muito nos sitegates também, quando a coisa aparece, é porque vai pipocar muitas outras ideias, as ideias amadurecem, O tempo, o espírito do tempo, ele é presente na história, né? E a gente aprende com a história, né? Então, e a gente não quer repetir os mesmos erros da história, né? Então... E algumas vezes é impossível, né? Você falou da disruptiva, é a Kodak, Fuji, né? Grandes, ou mesmo aquela... Acho que era uma dessas que tinha aquela foto instantânea, né? Que era fantástico, imprimia a foto, Polaroid, Polaroid é um dos exemplos, né? Que ele não quis se atualizar também, morreu. É. Mas imagina, assim, que a Polaroid, que ela investia milhões, centenas de milhões de dólares em pesquisa para melhorar a foto instantânea, que era o grande diferencial que ela tinha em relação a Kodak e as outras fábricas de filme, né? Se ela tivesse descoberto... Olha, alguém inventou uma câmera que dá para pôr no fundo de um celular e que tira uma foto tão boa quanto a que você faz. Olha, tem um outro cara aqui que inventou uma impressora que dá para imprimir a foto. Você não precisa mais levar para um laboratório e revelar o filme. Entendeu? É. Tá? Tinha resolvido o problema. É. Mas é como você falou, as disruptivas são o penadelo. Exatamente. Então, o Braskem Labs também tem essa função. Não que seja função primordial. Função primordial é estimular negócios de inovadores que tragam benefício socioambiental através da química e do plástico, que sejam aliados nessa nossa jornada de cumprir esse propósito. Mas, by the way, a gente também significa ameaças disruptivas. Sim. Ainda até nessa linha, como, por exemplo, algumas grandes empresas de petróleo que produziam gasolina e tudo mais e mudaram, vamos dizer assim, até a concepção. Elas são empresas de energia. Então, são as que mais investem, por exemplo, em fotovoltaico. A British Petroleum é uma delas. porque se ela ficou parada no tempo, em algum momento ela vai ser absolutamente absorvida. A Arábia Saudita, Kuwait, que o digam, eles estão correndo atrás de outro modelo de sustentabilidade para o país. Quando o petróleo deixar de ser um produto explorável. a Braskem faz bastante uso, eu me lembro disso porque eu tinha alguns contatos bons ali na PwC, com a lei do bem. Ela submete, acho que todo ano, o que é importantíssimo para dar suporte. A gente está falando de inovação e é fundamental a inovação para a indústria, para qualquer indústria, mas particularmente na situação do Brasil. E, infelizmente, a gente vê muito poucas empresas que operam em lucro real que fazem uso da lei do bem. Boa parte do empresariado acha que é lenda, não acredita nesses sistemas de apoio à inovação. A lei do bem, para que os nossos ouvintes entendam bem, são estímulos que, lógico, são sempre oriundos de renúncia fiscal, ou seja, redução de impostos a pagar para quem prova que está fazendo inovação. No caso, ela não recebe dinheiro, ela deixa de pagar uma parcela dos impostos e esse valor pode chegar de 20% até 35% no cúmputo geral, depende dos investimentos feitos. A Braskem sempre lidera esse processo, existem algumas estratégias contábeis, inclusive, mesmo que não se obtenha o lucro fiscal naquele lucro naquele ano específico, pelo menos eu tenho uma reserva para contestações do imposto. Essa é uma estratégia que a Braskem tem utilizado bastante, inclusive, eventualmente, alguma glosa da Receita Federal, você pode usar os créditos oriundos da inovação. Nesse processo de inovação, dentro do conceito de sustentabilidade, como é que a Braskem tem trabalhado, inclusive, com os parceiros nessa questão da economia circular, já que a gente está falando também da reciclagem, que não é um processo tão simples. A Braskem fornece a matéria-prima, eu tenho o restante da cadeia, mas como é que a Braskem ajuda nesse processo, até de mostrar o caminho das pedras da reciclagem? É, perfeito. Assim, vamos começar explicando os limites da reciclagem química e por que é tão difícil reciclar plástico. É assim, o produto plástico é um produto que custa tipicamente centavos, porque ele é um produto muito leve, mas a máquina que produz esse produto é uma máquina cara, uma máquina que custa na casa das dezenas e centenas de milhares de dólares. para que esse investimento se pague, eu tenho que ter um ritmo de produção muito intenso, tenho que produzir muitas peças, como você disse, milhares de garrafas por minuto para que a máquina de stretch blow, que é essa máquina de fabricar garrafas, se pague, porque cada garrafa custa centavo. Então, eu preciso produzir mil garrafas por minuto ou muito mais. isso requer uma especificação técnica do plástico que está entrando nessa máquina muito definida, porque se as propriedades mecânicas desta resina ficarem variando, se ela tiver uma viscosidade diferente, se ela tiver uma densidade diferente, e essa densidade, viscosidade, ficarem variando, eu acabo tendo peças mal formadas, eu vou ter um índice de perdas muito grande, vou ter que às vezes parar a produção para desentupir a máquina, coisas assim. Então, qualidade tem que ser entendida no conceito ISO 9000 de qualidade, ou seja, não é ser boa ou ser ruim, mas é ser constante. Eu tenho que ter uma coisa confiável, as propriedades mecânicas têm que ser as mesmas ao longo do tempo. Só que eu tenho diversos processos de transformação, um são sopro, outro são injeção, outro é termoformagem, outro é stretch blow, outro é extrusão, eu tenho polipropileno bioorientado, coisas assim. Tem um monte de processos de produção de produtos plásticos. Cada um deles requer um conjunto muito específico de propriedades mecânicas. Só que na hora de reciclar, eu misturo tudo isso. Então, eu tenho um conjunto de propriedades que vai flutuando muito dependendo da quantidade de lixo A, B, C ou que tipo de embalagem tem mais ou menos no lixo. Isso faz com que haja uma instabilidade das propriedades mecânicas do produto reciclado. E por isso ele tem menos valor. E por isso eu tenho um limite de aplicação. Então, a proposta da Braskem é suprir essa deficiência do mercado de reciclar. Tem algumas aplicações em que essa flutuação é aceitável. E não é nesta aplicação que a Braskem tenta. A Braskem vai suprir uma deficiência do mercado de resina pós-consumo que é aquela resina que tem critério de qualidade. A resina do transformador que precisa de uma resina de qualidade constante para conseguir operar a sua máquina. Então, para isso nós selecionamos muito bem as nossas fontes. não pode ser um resíduo muito sujo, ele não pode ter grande variabilidade. Então, a gente vai selecionando para fechar essas cadeias para conseguir ter produto de qualidade. E, dessa forma, você não tem uma perda muito grande do valor comercial destas resíduas. Caso contrário, você tem uma perda muito grande de valor comercial delas. Então, a ideia desse mercado de refragem da Braskem é que a Braskem atue nesta forma. Então, a reciclagem mecânica tem limites que são impostos por conta dessa mistura e da dificuldade de separação e tudo mais. Então, a gente, claro, pesquisa e inovação na reciclagem mecânica. Como é que eu faço para conseguir separar melhor os diferentes tipos de plástico? Então, tem uma linha de pesquisa focada nisso. Mas, a gente também tem outras linhas de pesquisa focadas em Bom, existe um outro caminho, que é pegar esse plástico, meio que despolimerizar o plástico, reduzir o plástico de volta para um óleo, por exemplo, que possa ser alimentado um passo antes, que seja um substituto da nafta que a gente usa para produzir o monômero que depois vai virar polímero. Então, a ideia é dar um passo atrás, é voltar na cadeia a montante para a gente... É meio que reverter? É, é meio que despolimerizar, digamos assim, quebrar o polímero. Na linguagem popular, reverter. Seria isso, linguagem popular. Poder usar esse termo, poder usar esse termo. E aí, produzir um novo plástico a partir daí. Entendeu? Então, eu pego o plástico, virar óleo, do óleo, eu produzo um novo plástico. E esse plástico novo, ele vai ser tão bom quanto o plástico virgem, porque eu só usei os átomos de carbono. Entendeu? Enquanto que na reciclagem mecânica, eu estou tentando usar toda uma cadeia de poliméticos, toda uma molécula grande. Então, essa é uma outra linha de pesquisa que a gente tem feito. Essa rota a gente chama de reciclagem química. E a gente tem linha de pesquisa também para resolver os grandes problemas da reciclagem, que são odor, coloração, como é que eu retiro o cheiro de uma resina reciclada? Como é que eu retiro o cor, pigmentação do plástico? Como é que eu separo essas coisas para a gente ter um produto de qualidade melhor reciclado também? Então, a gente tem muita linha de pesquisa nisso. Infelizmente, a gente não tem nada que a gente possa dizer não, a solução é esta. Mesmo porque este é um problema extremamente complexo, porque ele envolve o que a gente chama de um problema de muitos para muitos. Entendeu? Então, assim, eu tenho muitos fabricantes de produtos plásticos, muitas marcas usando produtos plásticos, que são vendidas em muitas cidades com muitas infraestruturas de coleta de lixo diferentes. Então, um exemplo, digamos que a cidade de São Paulo fala assim, não, olha, eu consegui montar uma infraestrutura de coleta de lixo perfeita, só que os produtos plásticos vendidos em São Paulo tem que ser assim, 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 assado. A Unilever vai falar assim, mas São Paulo, eu não vendo só na sua cidade, eu vendo em São Paulo, em Xangai, em Tóquio, em Londres, em Nova Iorque, cada um com as suas especificidades, eu não posso produzir um produto só para São Paulo. Da mesma forma, a Unilever, a Coca-Cola, a Procter & Gamble pode falar, olha, eu desenvolvi a embalagem que é 100% reciclável, mas ela precisa desta infraestrutura de coleta. E aí, ela fala assim, mas a cidade de São Paulo fala, não, eu não vendo só o seu produto aqui dentro, então, eu não posso configurar o meu sistema de coleta para funcionar com o seu produto. Então, esse problema de muitos para muitos é que é a complexidade de resolver a economia circular. Então, as cadeias, elas precisam se conversar, a gente precisa de colaboração, a gente precisa de parceria, a gente precisa começar a identificar os gargalos, identificar o gargalo e muitos deles são de design, entendeu? Então, por exemplo, você pegar uma embalagem de iogurte em que a garrafinha é de pet, o rótulo é de PVC, a tampa é de PE, cada um desses materiais em si é reciclável. Então, você pode dizer, não, meu produto é 100% reciclável, porque cada um dos materiais em si é reciclável. só que daí, quando isso chega na esteira de coleta, está lá passando um milhão de produtos, o cara tem que falar assim, espera aí, gente, para a esteira, ele pega a garrafa, pega o estilete, corta o rótulo, corta a tampa para separar, para terminar com cinco gramas de plástico. Você acha que ele vai fazer isso? Claro que não, esse produto vai passar e vai para ter. Entendeu? Então, ser reciclável em teoria não quer dizer que vai ser reciclado na prática. Então, a gente precisa trabalhar com design de produto para que isso seja reciclado na prática. A gente precisa entender como é que funciona uma esteira de triagem num reciclador, numa cooperativa. quais são os sistemas para poder projetar adequadamente para esses sistemas. Entendeu? Então, estas são... Isso é o que a gente faz via design for environment. Isso é o que a gente faz para conseguir entender essas coisas. E esta é a nossa grande aposta. A gente sabe que as soluções paliativas são necessárias no curto prazo. A gente não tem muito tempo para resolver o problema de resíduo plástico também. Tanto quanto as mudanças climáticas, a gente também pode esperar uma solução que vai acontecer daqui a 100 anos. Não dá para esperar isso. Então, a gente precisa de soluções paliativas, mas as soluções definitivas certamente serão sistêmicas e elas não podem ser abandonadas. Então, a gente tem que desenvolver soluções sistêmicas enquanto a gente utiliza soluções paliativas. Legal, Yuki. Eu acabei encontrando aqui umas notícias sobre cientistas que descobriram que o bicho da seda, que é a larva da mariposa, ela come plástico e ela digere esse plástico e transforma em um tipo de álcool. E aí, eles querem criar essa mesma enzima da larva de forma sintética para conseguir fazer essa reciclagem do plástico. Eles estão tentando desenvolver isso. Eu vi isso na BBC, eu vi isso em outras mídias falando sobre essa mesma matéria. E aí, no caso, no Japão também, já há um tempo, já descobriram que tem bactérias que comem o microplástico, né? E aí, acaba, consegue eliminar esse material do meio ambiente. O que a Braskem pensa desse tipo de solução para eliminar o plástico? Você acha que a Braskem consegue pesquisar a respeito e talvez um dia oferecer um serviço desse tipo? Então, a situação é a seguinte, aí é um problema da mídia, de quando falar, você falar plástico é igual falar metal, entendeu? Então, assim, quando você fala de metal, você pode estar falando de ouro, de aço, de alumínio, né? E cada um com as suas especificidades muito diferentes. Então, assim, quando ele fala uma bactéria que come plástico, na verdade, essa bactéria come poliésteres. resinas do tipo plástico, do tipo PET, ou então poliuretano, que é um plástico do tipo espuma de solado, descalçado, descolchão. Então, não funciona para todos os plásticos, funciona para esses plásticos específicos que têm oxigênio na sua composição. Entendeu? Assim, o mecanismo enzimático, ele é um mecanismo que, assim, ele, no fundo, o bichinho está atrás de comida, então ele vai, e a comida é um balanço entre quanta energia ele gasta para quebrar uma ligação química versus quanta energia ele recebe de volta quando essa ligação é quebrada. E quando esse saldo é grande, ele vai atrás. Quando eu tenho uma ligação com oxigênio, eu tenho uma ligação de energia alta, e aí, quando eu quebro uma ligação com oxigênio, eu ganho um retorno alto disso. então, os organismos foram evolutivamente condicionados para preferirem substâncias que têm oxigênio. Então, as resinas que têm oxigênio no meio delas, elas são mais fáceis de serem degradadas biologicamente. Resinas como polietileno e polipropileno, que são resinas só de carbono e hidrogênio, que eles chamam de hidrocarboneto, elas não têm, por quê? Porque elas não são comida normalmente, entendeu? Nenhum organismo para comer polietileno, entendeu? Então, a gente não tem ainda micro-organismos que façam isso. A gente tem algumas evidências de que, talvez, se eu colocar um material biológico junto com a resina, a enzima que é secretada pela bactéria tenha uma ação também sobre a poliolefina e consiga quebrar, mas a gente não tem nenhuma evidência científica, a gente não tem um mecanismo explicado. Então, isso para falar sobre as notícias, né? Então, assim, elas podem ser muito importantes para alguns tipos de plástico e, principalmente, para acabar com o passivo. Tá certo? Então, assim, a gente vem desde 1950 jogando plástico e fora, e esse plástico, grande parte dele foi parar no meio ambiente. Então, tem um passivo muito grande de plástico que precisa ser tratado. Tratar esse passivo com essas bactérias pode ser uma boa estratégia, mas ela não é uma solução sistêmica. Entendeu? Assim, botar uma bactéria para degradar esse plástico, cara, degradar plástico quer dizer oxidar carbono. Isso quer dizer que eu estou fazendo uma incineração de forma lenta e não controlada. Quando eu faço uma incineração, pelo menos eu recupero o calor de volta e uso para alguma coisa, para gerar eletricidade, para fazer aquecimento, para alguma coisa. Quando eu deixo uma bactéria comer plástico, eu estou dissipando completamente toda a energia que foi consumida ao longo de todo o ciclo de vida deste produto. E ela deixa de ser útil para a sociedade. Então, a economia circular é uma economia que advoga a manutenção dos recursos girando na economia pelo máximo de tempo possível. Quando eu deixo o material biodegradar, ele sai da economia. Entendeu? Então, biodegradação é uma estratégia para tratar o lado biológico da coisa. É para tratar o resto de comida. E, mesmo assim, não é simplesmente deixar degradar no aterro. É eu fazer uma compostagem, recuperar os nutrientes que estão ali. Porque, quando eu planto, não é de graça plantar também. Eu também gasto fertilizante, gasto água, gasto alguns agroquímicos. Tudo isso é investido no alimento. Então, eu recuperar uma parte desse investimento na forma de nutriente é essencial para a manutenção do ciclo. então, assim, esta regeneração da economia precisa acontecer e ela não acontece via biodegradação. Então, essa é uma opinião muito pessoal minha, de que existem muito poucas situações em que a biodegradação é algo desejável. No fundo, ela é a menos pior das soluções ruins. Ou seja, ela é menos pior do que o plástico no oceano? É. É menos pior do que ter o plástico boiando no rio? É. Mas ela é pior do que o aterro sanitário. Mas ela é pior do que a recuperação energética. Ela é muito pior do que a reciclagem. Ordens de grandeza é pior do que reúso. Entendeu? Então, essa é o tipo de coisas... Cara, eu tentei fazer tudo possível, mas eu ainda tenho uma ineficiência no meu processo. mas quando eu falo de ineficiência, nós estamos falando de 2%, 3%, 5% de ineficiência. Aí, isso eu uso biodegradação para cuidar disso. Entendeu? Ou então, para aplicações do tipo o pratinho que vai ser usado num cruzeiro, que corre o risco de sair voando do navio e cair no mar. Esse ser biodegradável, legal. Entendeu? Agora, você usar plástico biodegradável a torto direito, não. Não acho que seja uma solução. você vai te falar a última pergunta e o pessoal já pode ir postando as perguntas no chat. Tá bom? Tá. Eu gostei, porque desmistificou muito essa questão do biodegradável, que é uma situação que é aquela solução mais fácil, teoricamente mais fácil. Alguém vai resolver o nosso problema. Alguém. a bactéria é a bactéria de plantão que está lá para resolver o nosso problema porque eu não quero fazer nada. Quando eu não quero fazer nada, eu tenho que achar algum culpado para isso. Talvez até a última pergunta a gente tenha que até reformular um pouquinho. A gente sabe, existe plástico demais, ele está no oceano, a gente tem aquela lixaiada que está lá no oceano. Para isso, para essa situação, eu tenho que remediar. Talvez aí sim eu tenha que pensar numa solução que nem seja sustentável do aspecto de economia circular nem lá, mas eu tenho que mitigar aquele problema. Agora, o outro passo é o que eu faço para que daqui para frente eu não contribua para isso. Então, quais são, vamos dizer assim, o que a Braskem, por exemplo, uma gigante nessa área, está pensando daqui para frente. como é que eu posso trabalhar daqui para frente? O que está, aquele passivo lá, a gente vai ter que pensar. Esse passivo tem que ser discutido, mas como você bem disse, vamos separar uma coisa da outra. Aquilo que está lá já foi descartado de forma absurdamente errada e tudo mais, mas não podemos permitir que isso continue. Então, daqui para frente o que eu faço. Então, aí a gente eu acho que tudo começa com redução de consumo. Então, assim, reduzir a quantidade de plástico que é jogada fora necessariamente passa por reduzir consumo. Então, assim, eu ficaria muito satisfeito com o futuro, o mundo futuro, em que a gente reduziu drasticamente o consumo de plástico porque as pessoas estão consumindo muito menos produtos em geral, porque a gente se reduziu a níveis de consumo compatíveis com o planeta que a gente vive. Perfeito, isso é, nós precisamos ter essa discussão. Essa é uma discussão dura, uma discussão de, tipo, abrir mão de privilégios, é abrir mão de comodidade, mas ela vai precisar acontecer. Então, esse é um aspecto, redução. agora, tem coisas que a gente não quer abrir mão, tem coisas que a gente quer continuar usando e, para isso, a gente, em muitos casos, vai ter que usar plástico. Então, a primeira coisa é, a gente precisa desenhar esse produto para a economia circular. Então, eu tenho que pensar em como ele vai ser produzido, em que modelo de negócio ele vai ser usado e, depois, preferencialmente, eu devo permitir que ele seja reutilizado. sempre que o reuso for viável do ponto de vista de logística, do ponto de vista de segurança alimentar, do ponto de vista de saúde, etc. Então, série de restrições, que eu uso, não é panaceia também, mas, sempre que possível, vamos reutilizar. Sempre que possível, vamos reparar. Sempre que possível, vamos remanufaturar. sempre que possível, vamos redirecionar. Ou seja, usar uma coisa para a outra. É usar o pote de sorvete como para amazenar feijão em casa, congelado. E dar a surpresa desagradável para o filho que vai lá, pega o pote de sorvete, ah, feijão. Mas, piadas à parte, repurpose, dá outro propósito. E, quando nada disfunciona, então, vai para o lixo, vamos reciclar. E aí, reciclar, mecanicamente, se possível. Não é possível reciclar quimicamente. Recuperação energética só se for a última alternativa antes de ir para o aterro. Só é melhor do que aterro. E, em último caso, aterro. Para o meio ambiente, nunca. Esta é a equidgestão de resíduos que é a Braspera de Vodas. E essa estrutura de design que nós temos que ir cobrindo. Mas tem uma série de restrições. Uma série de restrições de viabilidade econômica, de viabilidade social, de infraestrutura local, de mercado. Não adianta você querer empurrar um produto para o mercado. Você tem que aceitar o seu produto. E não adianta fazer o produto que é ou ecologicamente correto ou sustentável e que eu não vendo nada. Porque esse não contribui para a sociedade. Eu tenho que conseguir me comunicar com a sociedade e dizer, olha, este produto é aquele que você deve usar. Então, tem uma série de restrições para que isso seja feito. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é reduzir o impacto das nossas operações. Então, assim, continuar confiando numa fonte esgotável de recursos, ela não é sustentável. Eu tenho que procurar alternativa. E por isso, como eu disse, a Basquinha aposta na bioeconomia como sendo isso. Então, o nosso futuro perfeito é o futuro em que eu tenho 70% a 90% dos materiais circulando na economia, mas eu tenho ineficiências. E essas ineficiências são repostas usando recursos naturais, recursos renovados. Biomassa como para isso. Então, é esse o futuro. Eu não uso mais um quilo de petróleo para produzir plástico. esse é o futuro que a Basquinha deseja para preferencialmente daqui a 30 anos, que é o nosso prazo 2050. Mas, assim, esse problema da economia circular, então, ele tem duas partes, duas pontas, da onde o produto vem e para onde ele vai. Então, a Basquinha tem atrapalhado fortemente no da onde ele vem. Vamos procurar fontes mais renováveis para os nossos produtos, porque essas fontes têm uma pegada de carbono menor, elas economizam recursos, elas são renováveis e, se eu fizer do jeito certo, elas podem até ser regenerativas. Existem técnicas agrícolas hoje que permitem estocar o carbono no solo da forma de micro-organismos que eu vou recuperando do solo. Então, assim, imagina uma situação em que eu planto cana-de-açúcar usando uma área de pastagem degradada e aí eu faço isso de uma forma que os micro-organismos e toda a flora do solo comecem a se recompor e que eu consiga estocar toneladas de carbono por hectare ali, por ano, de carbono sejam absorvidas na atmosfera estocadas na forma de matéria orgânica no solo. Uma parte desse carbono eu uso, eu retiro para fazer um plástico e um plástico que vai ficar 50, 100, 200 anos rodando na economia porque ele vai passar por múltiplos ciclos de uso, reuso, recuperação, remanufatura, repurpose, reciclagem até que ele se dissipe por uma perda termodinâmica porque a termodinâmica garante que não tem 100% de eficiência. Esse é um futuro regenerativo. Esse é um futuro que a indústria química contribui não só para não aumentar a mudança climática mas ela contribui para reduzir a mudança climática porque eu estou tirando o carbono da atmosfera. Esse carbono vira açúcar, vira etanol, vira polietileno e fica circulando na economia durante 100 anos. Entendeu? Esta é a nossa visão para a bioeconomia do futuro. Então, resolvido a ponta e a ponta mais fácil de resolver é a ponta da onde vem. A ponta difícil é a ponta para onde vai. E esta é a ponta em que a gente precisa de parcerias. Nenhuma empresa por maior que seja nenhum setor industrial por maior que seja vai conseguir resolver isso por nós sozinhos. Esse é o problema que tem que ser resolvido pelas marcas de consumo pelos fabricantes de resinas pela indústria de transformação de plásticos pela sociedade civil organizada pelos consumidores e pelo poder público. todos esses atores têm que se juntar com a coalizão e falar bom, nós precisamos resolver o problema vamos entender o problema as restrições por que essa circularidade não para em pé e vamos ver o que cada ator pode fazer para eliminar os intratos. e essa é uma questão de sobrevivência e eu não estou falando só do plástico não isso aí se aplica a todos os produtos não dá para continuar a desistir porque assim o plástico é visível mas o problema de dissipação do plástico também acontece com aço com alumínio sim com todos os outros recursos naturais então Yuki como o nosso tempo aqui está mesmo o papel com toda a sua reciclagem desculpa o nosso tempo está bem em cima eu queria só aproveitar que só uma pessoa fez uma pergunta aqui e aí ela é relacionada ao que você falou Yuki a questão de entrada de materiais você falou que você usou a cana-de-açúcar e a pessoa aqui a Guilherme ele sugeriu e perguntou se vocês teriam interesse na cannabis que aí é um produto do futuro que são vários países investidos investindo então para substituir o petróleo então você acredita que a Braskem ela irá acabar investindo na cannabis para ter o cânhamo ou algo do tipo ou da cannabis conseguir fazer o plástico eu confesso que cannabis não está no nosso radar a cannabis não está mapeada como matéria-prima de interesse neste momento nós estamos focados em açúcares então a gente tem por exemplo a gente acabou de conseguir produzir monoetileno glicol a partir de açúcar a gente fez uma parceria com uma empresa dinamarquesa Haldor Topso a gente construiu uma planta de demonstração na Dinamarca e ela produziu monoetileno glicol nós sabemos agora que o próximo passo é ir para a escala industrial a gente conseguiu passar por isso a gente demonstrou que o processo é industrialmente viável de produzir monoetileno glicol que é um dos componentes do PET o PET é feito com monoetileno glicol e ácido paraterectal então a ideia agora é a gente conseguir produzir isso a partir de açúcar então é um processo de duas operações industriais muito simples competitivo com o processo atual de produção de monoetileno glicol então isso quer dizer que é um produto de origem renovado drop-in que pode ser substituído imediatamente porque já existe esse produto a molécula quimicamente idêntica a um custo mais baixo então assim esse é o sonho de todo novo produto então esse é o que a gente está lançando agora vende açúcar a gente está olhando para etanol e tem uma plataforma toda para álcoois não só etanol mas etanol propanol e outros álcoois a gente está olhando para óleos vegetais porque esses óleos vegetais podem servir de matéria-prima substituído da náfrica como se fosse um tipo de biodiesel entendeu então assim como tem biodiesel a gente pode ter uma bionáfrica então a gente está olhando também para óleo e aí oleaginosas entram no nosso radar que eu saiba a cannabis ela não é rica em açúcares ela é muito rica em fibras então ela ela seria uma matéria-prima muito mais adequada para a indústria de celulose do que para a gente né porque assim teria fibras muito longas do cânhamo né de uma das subespécies de cannabis que seriam assim tão resistentes quanto o linho assim né então seria algo muito muito interessante o Leandro aqui está falando que a semente da cannabis é utilizada para produção de óleo eu não sei se interessaria o óleo pelo menos mas ele é um óleo é um óleo dos canabidiões né dos canabinoides né dos derivados do do então ele é mais que um óleo essencial ele não tem produção é do tipo não dá para comparar com soja com palma com amendoim com maca uva né na quantidade de óleo que a gente consegue obter então não seria muito essente aí para vocês né na verdade assim eu estou falando isso mas sem conhecer profundo entendeu eu não fiz nenhuma análise profunda desse business case eu nunca ouvi falar não está no radar da Braskem se você conseguir montar um business case para isso e mostrar que é viável e que é útil para a gente nós estamos abertos querendo conhecer né porque a gente está procurando matérias-primas alternativas mas eu nunca ouvi falar disso né mas assim legal só para a gente então ir finalizando o pessoal que está aí participando vamos postar no link da rede social de vocês para a gente ir se conectando e aí eu queria que o professor Eli dê suas últimas palavras aí para a gente finalizar aqui e depois o Yuki né também as últimas palavras e aí eu queria só agradecer né a presença de vocês dois né o professor Eli da UC por ter aceito o convite e o Yuki da Braskem né a gente está fazendo essas iniciativas para a gente justamente dialogar aí com o público né então a gente tenta trazer levar o assunto aí para a comunidade a gente fala com a organização que é as empresas que mais impactam né então é importante estar com esse relacionamento e depois a gente devolve para a comunidade de volta todo o conhecimento que foi compartilhado aqui para desmistificar o plástico né justamente a gente vê na mídia está muito demonizado então acho que foi bem desmistificado aqui então professor Eli depois o Yuki e aí a gente finaliza ah e um detalhe é eu queria depois vou pegar com vocês o tamanho da camiseta de vocês porque a gente sempre presentei a nossa convidada aí com a camiseta do Green Business poxa acho que não dá para ver aqui né depois depois eu mostro dá para ver um pouquinho é tem que ser a numeração antes ou depois da pandemia bom eu queria antes de mais nada Lena agradeço muito ao Green Business né pela oportunidade e e também cumprimentar o Yuki pela pela brilhante apresentação do tema que é tão caro para nós e já deixar no ar uma provocação a gente precisa envolver todos os setores e nesse caso a universidade também que no Brasil infelizmente ela ela está isso vejo não é só a PUC não mas no geral tirando algumas ilhas né que nós temos ela está muito distante do setor produtivo e vice-versa né a gente tem alguns mecanismos de incentivo a pesquisa compartilhada tal mas eles tirando os CPFs você não consegue envolver muito CNPJs nessa história né ele nasce muito mais do esforço individual tanto de setores de pessoas da indústria como de pessoas da universidade mas não de uma forma sistêmica não de uma forma que eu diga até sustentável já participei de várias iniciativas e esse talvez seja um momento fundamental para a gente acordar para essa realidade ninguém está acima de ninguém estamos todos no mesmíssimo barco no mesmíssimo planeta com os mesmíssimos recursos disponíveis então a sociedade já vem provocando há algum tempo existem mecanismos de governo mas infelizmente nós temos que tirar as pessoas das zonas de conforto tanto professores colegas quanto engenheiros no setor produtivo para que a gente consiga estabelecer diálogos produtivos principalmente produtivos em que os tempos sejam respeitados eu não posso ter soluções por exemplo de semestres letivos eu tenho que ter soluções de datas dentro da indústria dentro do setor produtivo e vice-versa nem sempre é possível você ter uma solução de bate-pronto sem uma pesquisa aprofundada no assunto eu recebi algumas consultas que entram no anedotário mas é importante que a gente comece a crescer com as parcerias é fundamental que a gente estabeleça parcerias e talvez o maior gargalo nesse caso seja identificar os atores adequados sem os atores adequados infelizmente a gente patina demais eu costumo julgar bastante projetos PIP da FAPESP e a gente percebe que se tivesse tido um contato do empresário com aquele pesquisador com um pesquisador ou vice-versa a proposta estaria mais madura estaria em condições melhores de ser aprovada então acho que esse é o ponto eu acho o e o que trouxe contribuições enormes principalmente para desmistificar essa questão do plástico eu tenho trabalhado muito tempo com plástico principalmente plásticos ativos a gente fala plástico os químicos físicos se arrepiam porque a gente tem que falar de polímpicos qual é a terminação da cadeia para saber a funcionalidade dele mas tudo bem para o público em geral vamos falar de plásticos eles não serão abandonados muito pelo contrário a gente vai usar cada vez mais plástico de uma forma talvez diferente do que a gente tem usado hoje mas o plástico está no nosso dia a dia e estará cada vez mais no nosso dia a dia principalmente na área médica na nanotecnologia aquilo usa plástico direto estou dizendo de novo plástico mas bem singelamente mas é isso eu agradeço a oportunidade gostei muito conhecer o Yuki aqui um colega politécnico e acho que nós temos que ampliar o alcance dessas pesquisas começar a fomentar essa participação mais da universidade e empresa de fato não só para um formar recursos humanos para o outro que faz tempo que não funciona a gente tem exemplos no mundo inteiro dessa necessidade muito obrigado é justamente as empresas que tem que demandar a formação dos profissionais nas áreas que eles vão absorver e uma questão que o pessoal postou rapidinho antes de você falar eles postaram aqui uma matéria no chat se você clicar pode abrir eles estão falando que tem uma planta uma subespécie da cannabis que estão fazendo pesquisa que a resina tem uma qualidade satisfatória para a produção de plástico isso nos países que já legalizaram então no caso para fazer pesquisa a gente aqui no Brasil seria bem difícil né então eu convido vocês aí da Braskem a apoiar a gente faz parte da ABICAM que é uma associação associação brasileira da indústria da cannabis ela foca em cannabis medicinal e cannabis industrial e eu convido vocês a apoiar a nossa associação né se aproximar porque a gente quer legalizar a pesquisa tudo da cannabis aqui no Brasil para poder pesquisar uma planta entendeu então aí vocês poderiam ter uma resposta de mais matéria-prima né para Braskem então depois a gente continua essa conversa né e aí e aí você me indica o caminho mas postaram no chat ver se você consegue ver agora pode falar aí com as suas últimas palavras tá joia vou ler com mais cuidado tá joia Helena eu queria agradecer sim também ao Big Business por essa oportunidade é é sempre bom quando a sociedade nos procura querendo ouvir né é antes de formar opiniões é a respeito tanto da empresa quanto é dos nossos produtos então eu fico muito feliz de ter podido contribuir para como você disse desmistificar um pouco esse tema é tirar um pouquinho de conteúdo emocional dessa discussão né que a gente foque a nossa discussão em ciência que a gente foque a nossa discussão em fatos mais do que em opiniões e mitos né então agradeço muito a oportunidade é foi um papo muito agradável acho que eu falei demais porque tipo era para ter respondido essas e deixar para o público responder a gente não teve esse tempo é gosto gosto muito da ideia né de uma contribuição de uma interação maior entre a indústria e a academia acho que essa essa esse sem dúvida é o caminho porque todas as pesquisas que a gente vê sobre em quem a sociedade brasileira confia mais ela coloca a universidade de pesquisa sempre no topo da lista das organizações mais confiáveis né então eu acho que a academia precisava assumir essa função de catalisador das interações entre esses diversos segmentos da sociedade que a gente estava falando né eu não eu não eu não vejo ninguém numa posição melhor para fazer isso do que a academia né para fazer essa articulação né porque aí não há interesses políticos não há interesses partidários então eu acho que a academia está numa posição muito boa para fazer esse tipo de articulação de ser o centralizador e o catalisador dessa instituição tão necessário né então eu fico muito feliz de ter podido participar desse bate-papo muito obrigado pela oportunidade Bom pessoal então foi isso para os participantes aí que sempre da comunidade a maioria é jovem vocês viram pela experiência do Yuki que ele voltou para a academia e descobriu aí uma paixão dele na área de sustentabilidade né a maioria das comunidades já está nessa área mas você viu que a academia orientou ele para uma área aí que seria útil aí para a sociedade olha o impacto que ele causa na empresa né da Braskem olha o tanto conhecimento que ele pôde desenvolver lá dentro aprender e aplicar então voltem para a universidade fiquem próximos dos professores aí a proximidade que eu tenho aqui com a PUC que foi a universidade que eu me formei comecei a ter proximidade aí com a UMESP a metodista então é importante estar próxima aí da academia para a gente fazer essas conexões de empresas conhecimento ciência né e aplicar né levar para os nossos propósitos aí de vida para a sociedade então muito obrigada a todos pela presença obrigada a Yuki que foi um acompanhador muito rico professor Eli muito obrigada você pode mudar as perguntas à vontade não precisa nem perguntar viu lógico eu tive eu tive tive até que deixar você no mudo uma hora que seu microfone é muito sensível ela fazendo uns barulhos assim enquanto o Yuki estava falando mas a gente vai dando um jeito aí se virando na pandemia então gente muito obrigada depois a gente vai postar aí o conteúdo bem escrito vou tentar colocar o máximo possível aí e a gente compartilha com todos no canal tá bom então tenha uma boa noite para todos até o próximo encontro boa noite obrigado boa noite obrigado mais de uma vez obrigada Obrigado.